Vamos agora para a cidade de Codó. Eu quero trazer informações lá da cidade de Codó, porque Codó, meu amigo, todo dia tem prisões lá em Codó. E a polícia militar lá em Codó prendeu uma dupla de assaltantes. Os caras estavam cometendo vários assaltos. E aí a polícia conseguiu prendê-los. Dois homens identificados. João Vitor Teixeira de Freitas, de 19 anos, e o parceiro dele, Francisco Luiz Santos Banho, mas também de 19 anos foi preso com arma de fogo no início da noite desta quinta. Na verdade, esses caras não foram presos por tráfico de drogas, mas sim por tentativa de homicídio. Eles tentaram aí matar um desafeto na rua Padre Cícero, no bairro Codó Novo. A polícia recebeu informações, foi até o local e começou a fazer rondas no setor e localizou a dupla. Ao chegar no local, a Força Tática localizou e prendeu logo os criminosos. Eles estavam aí portando um revólver calibre 38, com seis munições intactas. E essa moto aí que foi apreendida pela polícia. Os dois foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Codó. Um dos policiais que participaram da operação falou com a imprensa de Codó da prisão desses dois elementos. Vamos ouvir aí o comandante da polícia o que ele diz. Hoje, por volta de 17 horas, dois indivíduos foram presos ali na rua Nova Lima. Eles efetuaram um disparo de arma de fogo no seu desafeto, que estavam ali na rua Padre Cícero, em um barco. E eles efetuaram um disparo de espigar, depois retornaram com o revólver. Foi o momento em que nós conseguimos capturá-los. Os dois já foram levados para a Delegacia. Foram apreendidos um revólver e seis munições intactas. Eles relataram lá que esses desafetos teriam ido mais cedo na residência de um deles e efetuado vários disparos. Aí eles foram lá se vingar. Codó do Maranhão. Cidade de Codó perigosa, hein? Está perigoso, Codózão. O cara estava lá tranquilo, os caras chegaram atirando, mas o elemento alvo não foi morto, graças a Deus. Ontem mostramos aqui no Coruatana TV uma confusão que teve lá no povoado, próximo ali do quilômetro 17, em Codó. O certo é que acabou em morte lá, essa confusão. Tchau, tchau, tchau.